Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da série Vida é de Pedreiro, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, né, a farm de Eilan que a gente começou no último vídeo, certo? Vou mostrar pra vocês como é que ficou, ficou bem legal, espero que vocês gostem. Assiste o vídeo até o final, galera, e bora jogar! Bom, antes de mostrar pra vocês a farm, cara, já tá ficando de noite já, eu vou agradecer aqui que a gente precisa consertar nossas ferramentas, ó. Eu tô consertando as nossas ferramentas aqui, ó. Já consertei o nosso machadinho, a gente ganhou o 6-touch também, ó. Já consertei a nossa pá, certo? Com eficiência. Deixa eu ver isso aqui, mano. Deixa eu ver se juntar isso aqui com isso aqui. A gente vai ter o punch, power, o power vai ficar normal, um break também. Aí vai colocar mais um. Um pouco, um pouco, um pouco. Mais um. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Power também. Tá tranquilo. Então vamos ficar aqui um pouquinho farmando. Pra gente chegar no level 30, gente. Porque aqui, ó, aqui eu já tenho já um machado com eficiência, tá bom. E tem um machado aqui sem nada. Eu quero ver se eu pego um break com esse machado, tá ligado? Pra juntar e ficar um machado boladão. Aê, os ossinhos. Pronto, pronto, pronto. Vou colocar aqui nosso pedidão, nosso machadinho. E vamos pegar esse um break em três. Eficiência, eficiência. Um break em três. Aí. E agora a gente vai juntar. Um break. Vai ter um break, six touch e eficiência. Esse aqui tem um break. Fortuny. Hum, então vamos fazer assim. Fortuny é melhor do que six touch. No caso do machado, né? Ó. Eficiência, fortuna e um break. Hum. Machadinho de responsa, hein? Aí sim. Esse machado aqui tá com eficiência três. Whatever. A gente vai quebrar ele, picotar. Ó, agora a gente tá com as ferramentas boas aqui, mano. Certo? E ó que essa farm aqui nem é tudo isso aí, mano. Deixa eu ver o que a gente consegue aqui. Ah, só coisa ruim, mano. Aff, Maria. Deus, que me perdoe. Galera, pra quem não sabe, a gente em live ontem, né? A gente faz live todo dia lá no sitezinho roxo. Certo? A partir das sete e meia. Vou ver se eu consigo começar mais cedo. E a gente foi lá na floresta de jungle pegar algumas coisas, tá? Porque a gente não tinha o marrom, lembra? Agora a gente tem. Peguei aqui o coração do mar. Peguei aqui algumas coisinhas. Tudo na viagem que a gente fez em live, tá? Então se você quiser acompanhar, galera, segue nós lá no canal roxinho. Nerdhouse live, live todo dia de Minecraft, mano. Tô fazendo propaganda porque tá da hora demais, galera. O pessoal compra lá as gifs, manda uns sustos no chat. Tá muito divertido. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a Vila da Lã. Sim, a Vila da Lã. Certo? Mostrar uma timelapse aí pra vocês. Uma timelapse bem esquisita, diferente, de trás pra frente. Espero que vocês gostem. Dá pra ver um pouquinho como foi a construção. Tchau. 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 de açúcar não vai ser aqui, eu acho. Eu vou procurar o lugar ainda. Mas talvez seja até aqui. Não, não pode ser aqui porque tem que ser num lugar pra sempre. Não pode ser num lugar provisório, né? Então a gente talvez faça mais pra lá. E aí ela vai seguir esse padrão aqui, ó, galera. Que é o mesmo padrão do bambu, só que a farm de cana de açúcar ela é menorzinha. Ela só sobe 3, ó. Tá ligado? E aqui já tinha vários aqui, ó. Já peguei vários. Esse aqui tudo tava aqui, certo? Deixa eu colocar minha máscara aqui. E é só isso. Só isso, só isso, só isso. Cresceu, já era. A gente não vai plantar na areia, a gente vai plantar na terra, porque aí a gente vai colocar água por baixo. E aí vai ter que colocar também um carrinho, cara, pra pegar os itens, porque cai muito item aqui, ó. Cai muito item aqui. Perde muito essa farm. Perde muito. Você tá vendo a cana de açúcar 3D? Bonitona, né, cara? Ela perde muito. Então a gente vai colocar um observador, um pistão e um carrinho embaixo pegando tudo. Mais ou menos pareceria com a farm de bambu que o Carlinhos fez, certo? Mais ou menos não. Praticamente a mesma coisa, certo? E aí a gente vai fazer isso aí pra gente conseguir... Oi, bom dia, dona vaquinha. Tudo bom com a senhora? Pra gente conseguir nosso papelada. Então, bora lá. A gente vai precisar minerar ferro. Bastante ferro pra fazer essas coisas. E aí já botar em prática a nossa farmzinha de cana de açúcar. Galera, bora lá pra mina minerar. Bom, galera, a gente tá com tudo que precisa pra fazer a farm de cana de açúcar, que a gente precisa de papel pra fazer as estantes, certo? E eu também já decidi qual vai ser o lugar que a gente vai fazer, certo? A gente vai fazer aqui, ó. Por isso que eu reformei nossas ferramentas. Pra gente poder acertar o terreno aqui sem maiores dificuldades, certo? Ó, deixei aqui tudo o material que a gente vai usar. É basicamente isso. Talvez falte uma ou outra coisa. Aliás, já até vi que falta redstone. Vou ter que voltar lá pra pegar. Mas, é só isso, certo? Então a gente vai vir aqui, vai construir. Eu acho que eu não vou fazer timelapse, não. Depois eu mostro pra vocês como é que funciona depois que estiver pronto. Porque é uma farm de cana de açúcar, cara. Coisa mais simples que tem, beleza? É igual a de bambu e parecida com a de cacto. Então eu vou fazer a farm aqui rapidinho e daqui a pouco eu volto pra me explicar pra vocês como é que ela funciona. Beleza? Beleza, galera. Completamos aqui a farm de cana de açúcar, certo? Que vai nos proporcionar papel. E agora a gente vai pra parte de decoração. Antes disso, deixa eu explicar pra vocês. A gente colocou aqui um carrinho que fica andando 24 horas, 24h48, embaixo de onde está plantada a nossa querida cana de açúcar. Certo? Sim, é verdade. Cana de açúcar na areia cresce mais rápido do que na terra. Mas eu não sei. Eu não pesquisei, não fui atrás, mas talvez tenha como. Mas eu não sei como fazer pra areia... É, pra areia ficar suspensa, galera. Pra o carrinho poder passar embaixo, tá ligado? Então, vamos usar a terra mesmo, ó. Cresce rápido, cresce rápido. Não tem problema. Isso aqui vai ficar gerando pra nós 24 por 48, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu subir aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é bem simples, galera. A gente vai ter que quebrar em algum lugar aqui, mano. Vou quebrar... Ó, não. Daqui dá pra mostrar, ó. A gente tem um observador, certo? E... Bom, galera. Aqui funciona muito simples, tá? Nosso observador vai ver como a... A coisa crescer aqui, né? A nossa querida lã. E vai emitir o sinal. É o mesmo processo do bambu. Vai emitir o sinal. Certo? Vai quebrar tudo. Vai ficar ali em cima. E o nosso apanhador vai pegar ali, tudo ali, ó. E colocar ali. No nosso baúzinho. Certo? Carrinho. Vai fazer o trampo dele. Aqui também tá funcionando perfeito. Deixa eu só fazer o teste, ó. Pode jogar aqui dentro. Ele vai pegar tudo. Olha lá. Pegou. Já tá crescendo ali de novo. Firmeza. Agora a gente vai deixar essa parte de dentro aqui com o vidro. E do lado de fora a gente vai fazer uma espécie de casinha. Certo? Vai fazer uma espécie de casa. Alguma coisa assim nesse... Esse estilo que a galera tá construindo aqui. Vamos fazer uma casinha. É como se fosse um... Uma casinha pequena. Exatamente isso aí. Não tem outro nome, não. Certo? E agora a gente vai pra construção. A construção eu vou fazer também acelerado. Não vou fazer timelapse. Que já tem duas timelapses nesse vídeo. Não vou querer uma terceira, né? Tem duas praticamente. Então vamos fazer só acelerado mesmo e já era. Certo? Partiu, boto. Bom, galera. Finalmente a gente terminou aqui nossa farm, tá? Ela ficou bonitinha. Tá bem decoradinha. Falta um ou outro detalhezinho. E ficou bonitinha, galera. Ficou bonitinha. Ficou da hora. Ficou limpinha. Tá funcionando. Certo? Coloquei aqui os baúzinhos. Farm de cana. Use com moderação. Nosso carrinho tá andando ali. E aqui tem uns barril pra gente ir colocando as coisas dentro. Tá rendendo aí um pouquinho, tá, galera? Aos poucos vai fazendo. Tá um pouco lagado o servidor. Mas já já passa. Decoraçãozinha style. Depois falta trazer um pouquinho de iluminação pra cá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tivemos algumas timelaps aí no vídeo. Certo? Próximo vídeo a gente vai começar o projeto do celeiro. Se você quiser ver um pouco mais, cola lá nas lives que acontecem todo dia no site roxo às sete e meia da noite. Beleza? Hoje, agora mesmo, pode estar rolando uma live, mano. Cola lá. E aí, se você colar, eu vou deixar a gente ficar com raiva, ficar brabo, e aí vou desfazer essa cara. Cola lá. Se eu ver você lá, eu desfaço essa cara. Beleza? É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!